Olá pessoal, sejam todos muito, mas muito bem-vindos a esse nosso novo vídeo aqui do canal do Armazém do Eletro. Eu sou o André, para quem é novo por aqui, e hoje nós vamos apresentar uma análise e as primeiras impressões desse refrigerador aqui do meu lado, o Samsung RT38K550KS9. Isso mesmo, é um nome gigante, né? Porque a Samsung geralmente coloca outros códigos depois do RT38 para diferenciar os acabamentos e alguns acessórios que o mesmo refrigerador pode ter, né? Porque o RT38 tem vários aí, vários modelos. Esse nosso aqui é bem interessante porque ele vem com acabamento meio fosco, um acabamento Evox, parecendo muito com o Evox da Brastemp ou o Platino da Electrolux. Já tinha muito tempo que eu queria trazer ele aqui no canal e agora eu consegui e a gente vai ver bem, mas bem de perto todos os detalhes desse acabamento aí bem legal da Samsung. Se você ainda não é inscrito no canal do Armazém do Eletro, se inscreve, não perde mais tempo, fica por dentro desse mundo de eletromédicos. E também não esquece de dar um joinha para ajudar muito, mas muita gente aqui do canal. Voltando ao nosso Samsung, é um refrigerador de 385 litros com compressor inverter. O que é o compressor inverter? É aquele compressor que trabalha ali de forma linear, ele trabalhando dessa forma você tem uma economia de energia muito grande. No último vídeo aqui do canal, para quem já é inscrito e eu sei que já viu, e você que não viu pode se inscrever e ver no nosso canal, a gente falou sobre essa questão de economia, de energia e a mudança do selo do Inmetro, tudo isso e o que vai acontecer com os refrigeradores. Esse refrigerador aqui já é um padrão totalmente atual, vocês podem comprar isso sem medo nenhum, que ele é super, mas super econômico. Só que a gente vai conversar mais sobre isso e eu vou explicar para vocês tudo ao longo do vídeo. Se você quer saber tudo, mas tudo mesmo, fica comigo até o final. Agora, sem mais delongas, roda a vinheta e vamos embora para o vídeo. Roda a vinheta! Começando no nosso refrigerador Samsung RT38, com um acabamento fosco, como eu falei no início do vídeo. É um refrigerador bem diferenciado, digo em relação a outros da Samsung, pelo acabamento dele. Esse é o painel, o painel dele não é touch, é um painel de apertar mesmo. E ali é a temperatura, grau positivo e tem alguns detalhezinhos que eu vou explicar no final do vídeo, para quem vai ficar até o final. É um refrigerador bem bacana, um design bem reto. Já um padrão da Samsung, esse refrigerador já existe há muitos anos, a Samsung sempre vai alterando alguns detalhes e modificando, modernizando, e colocando sempre componentes melhores para a maior eficiência do refrigerador. Ali tem a garantia de 10 anos do compressor, que eu vou explicar também ao longo do vídeo, para quem vai ficar até o final, a etiqueta de consumo energético. Estou tentando filmar bem de perto, para vocês verem que esse nosso tem um acabamento realmente diferenciado. No mercado eu não estou encontrando esse modelo, não sei falar para vocês porquê, o motivo exato. Agora a gente só está encontrando a PowerVolt. E a PowerVolt, embora esteja escrita inox nas duas, na hora de comprar, ela tem um acabamento diferente. Eu vou mostrar no final, para quem vai ficar no vídeo vai conseguir ver até o final. Ali é o puxador interno na porta, com esse acabamento de plástico preto. As laterais são de uma pintura meio plástica, isso aí já é normal da Samsung. Esse refrigerador esquenta ali um pouco a traseira e as laterais, porque não é um refrigerador obviamente de grade. Olha bem de perto para vocês verem o acabamento dela. Ele é bem fosco, muito similar mesmo ao Evox. Eu achei super parecido. Agora algumas informações. Ela tem a altura de 1,84 cm, consumo é 37,8 kW, 385 litros de capacidade total, a largura é 67,5. Ela tem capacidade de refrigerador de 298, de freezer de 87 litros. A profundidade é de 69,2 cm. Vamos fazer agora um teste de iluminação dela. Vou começando a abrir uma porta de baixo, agora a porta do freezer, ela toda aberta, e vamos diminuir nossa luz aqui no estúdio. Pronto, agora sem luz nenhuma. Ela ilumina bem na parte de baixo, mas como sempre a iluminação do freezer faz falta. Mas isso aí tem milhões de refrigeradores, então não é uma questão só do RT-38. São muitas marcas que fazem isso. Começando pelo freezer dela, a gente começa por essa porta, são as prateleiras da porta, tem um espaço bom, tá pessoal? Poderia ser um pouco melhor como uma da Electrolux, mas é bom, é ok. Não é tão pequeno quanto um espaço de porta da Brastemp, é o console que é menos aproveitado. E na parte interna do freezer, é um freezer super básico, uma prateleira de plástico, não é de vidro, do freezer. Ele não tem nenhum porta-gelo, nada, nenhuma caixinha. Esse modelo nosso, tá pessoal? Eu acho que a Power Evolution já tem. Aí vai mudar, claro, cada modelo, como eu falei no início do vídeo, a Samsung muda bastante. Nesse nosso não veio, né? Ali a gente tem a regulagem do freezer e refrigerador, mínimo, médio e máximo. Tem também um ideal ali que eles marcam, que eu deixei agora. Optimão. E a gente pode ver os dutos do Frost Free, ele tem ali na frente para circulação, na parte de trás também. É um freezer com espaço interno muito bom, mas como todo refrigerador da Samsung, não tem aquelas muitas divisões, já é aquele design clássico da Samsung, que ele prioriza mais o espaço, e menos as divisões, como na questão, vamos comparar com uma Brastemp, por exemplo. A prateleira é uma prateleira de plástico, ela é bem resistente, bem resistente. Lembra um pouco as prateleiras de plástico da Electrolux, como na TF55. Ela tem uma prateleira de plástico muito parecida. O encaixe também é bem fácil, não é aquele tipo de prateleira que garra muito. Como acontece naquele modelo da Consul Inverse, que a gente tem vídeo no canal, se você não viu, eu vou deixar um card aqui na lateral para você ver. Agora vamos voltar com ela. É bem fácil mesmo essa prateleira, bem tranquilo. Pode encaixar facilmente. Na parte do refrigerador, a gente já vê a iluminação superior de LED. Essa iluminação de LED, ela é boa, como a gente viu, ela ilumina o refrigerador todo, mas como eu falei, falta um pouco ali no freezer, eu acho que faz um pouco de falta. Aqui a gente tem a prateleira, onde a gente vai deixar os alimentos que precisam de ser mais refrigerados na parte do refrigerador, que precisam de ficar mais próximo de 0 graus e 1 grau, porque é a parte mais gelada do refrigerador. Então são alimentos mais sensíveis, como peixes, carnes, queijos, é sempre um alimento mais sensível, que precisa de uma refrigeração mais forte. Aí no fundo, o duto do Frost Free. Vamos fechar ela. E aqui são as prateleiras de vidro. Nesse modelo, e tanto no Power Volt, que eu vou mostrar para vocês no final, rapidinho, fazendo uma comparação rápida, eles podem suportar até 150 kg, essas prateleiras. São de vidro temperado, mas bem reforçadas. Então aguentam um peso muito bom. E são muito fáceis de retirar. Ali no fundo eu mostrei também, faz parte do sistema de circulação do Frost Free. Aqui a gente tem o rodapé da geladeira, que logo adiante eu vou mostrar exatamente como encaixa. Daqui a pouco eu vou mostrar para vocês. A prateleira, outra prateleira também, que suporta até 150 kg. Esse peso é para todas as prateleiras de vidro, do refrigerador. Deodorizing Filter. Desculpe o meu inglês aí, mas isso é um filtro de circulação de ar, do Frost Free. Esse é o manual. O manual do nosso refrigerador, nosso RT38. Algumas informações básicas. O manual é bem básico mesmo. Fala algumas pequenas dicas. Algumas coisas sobre barulhos normais, também que eu li, que eu achei interessante da gente falar. Que é na questão do degelo, ela pode dar aquele barulhozinho de estalo. E na hora do gás circulando, ela pode estar aquele barulhozinho de líquido circulando nela. Mas isso é normal dos refrigeradores Frost Free, refrigeradores modernos, isso é super normal. A gaveta Big Box, que é a gaveta de frutas, verduras e legumes. Na minha opinião, falta um divisor, para as frutas e verduras, se você quiser pôr um tipo de um lado, outro do outro. E também aquele pegador do lado, como na questão da Electrolux, que a gente já mostrou muito aqui no canal, que ela vira tipo um caixote na hora que você tira. E na porta, ela não tem nada embaixo, ali é lisa, para fechar ali com a gaveta. Agora a prateleira para garrafas, garrafas e long necks, latas, tetrapak, tudo isso aí você vai colocar nessa prateleira maior. Duas prateleiras menores também, essas daí também você pode pôr molho, e muito mais. Essa é a única prateleira, a única forminha de gelo que vem no nosso refrigerador. Não sei se o nosso foi faltando, não sei exatamente se vem só um, mas nesse modelo específico nosso só veio esse. Eu abri ela da caixa, então acredito que só vem um mesmo. E esse é o porta-ovos também, super básico, poderia ser um pouquinho melhor na minha opinião. Mas claro, pessoal, esses são só detalhes que não vão influenciar na hora de escolher esse refrigerador em si. Porque se você vai escolher um refrigerador como esse da Samsung, você está priorizando outras coisas, como economia de energia, uma tecnologia mais silenciosa, mais durável e tal, e alguns detalhes que a gente vai falar até o final do vídeo. Essa é a outra prateleira, vamos tirar ela aqui, é a mais rasa, né? É muito fácil de tirar, então eu nem tirei as outras prateleiras. Com o rodapé, nós vamos desembalar ele agora e vamos colocar no nosso refrigerador. É super simples, você tira ele da embalagem, embaixo dele tem dois ressaltos assim, para você encaixar exatamente aquelas entradinhas ali, ó. Aí é só bater com um pouquinho de força, né? E cuidado, claro. E ele encaixa. Bem tranquilo. No painel, a gente não tem segredo, o painel faz grau positivo. Esse é o painel do refrigerador, obviamente, né? Essa temperatura. É de 1 a 7. O 7 é a temperatura mais alta e 1 é a mais gelada. E a gente tem também o... A gente tem o Power Cool. O Power Cool é para deixar o refrigerador todo mais gelado. os seus alimentos gelarem de uma forma mais rápida. Agora eu vou deixar para vocês ouvirem o som do nosso refrigerador que muita gente está pedindo. Voltando agora no vídeo, nós vamos ver alguns detalhes da parte de trás do nosso refrigerador. Aí tem filtro de refrigeração, toda aquela tubulação que a gente não precisa nem de saber muito. Esse daí é o reservatório de água que faz a própria evaporação automática com a temperatura do compressor. Nosso compressor utiliza a gás R600, tá, pessoal? E tem 10 anos de garantia o compressor, não o refrigerador, pela Samsung. É fabricado pela UR, tá? Em parceria aí com a Samsung. Não sei exatamente por quê. Ali a gente tem uma caixinha do... Não é o relé, mas é o sistema eletrônico que desliga, né? Ou liga, ou controla o nosso compressor da melhor forma possível. Porque é um compressor inverter que trabalha de forma linear de modo a otimizar a questão do gasto energético do nosso refrigerador. E por isso ele é tão, mas tão econômico. Aqui algumas etiquetas com informação. No gabinete a gente tem 380 litros. Isso é normal da Samsung, eles têm cravado aí a litragem. Esse nosso é 385 litros. Nessa parte aí, nessa tampa, a gente encontra a placa. A placa que faz toda... Todo o sistema do refrigerador funcionar do nosso refrigerador inverter, com compressor inverter, um duplex, né? Então, é basicamente isso aí o nosso Samsung RT36. E também a gente tem uma etiqueta ali lateral que eu vou mostrar pra vocês que existem algumas informações com uma etiqueta interna que a gente viu também. Que é o número de série e algumas coisas. Agora, no site da Americanas aqui, vou colocar pra vocês que eu encontrei, é o nosso. Só que eu não achei ele disponível pra venda. Esse que eu tô mostrando pra vocês hoje com aquele acabamento parecido com o da Brastemp, o Evox. O nosso é todo fosco. A frente é totalmente fosca. Aí, algumas informações que eu já falei pra vocês no vídeo. Só que, na hora de comprar, tanto esse meu quanto o PowerVolt que eu vou mostrar agora, eles vêm escrito em NOX. Só que o PowerVolt não é igual o nosso, tá, pessoal? Se você viu esse vídeo meu, chegou aqui pra... pesquisando, o RT38, o nosso é fosco. Eu não achei ele disponível pra vender. E vou colocar aqui embaixo o link do PowerVolt. O PowerVolt é um pouquinho diferente. Ele já tem um brilho a mais. Não é um refrigerador super brilhante, nem nada. Mas ele já tem o inox com brilho. Aqui, eu tenho ele aqui na Americanas, né? Hoje tá R$2,965. Eu sei que vocês vão perguntar o preço, mas pode alterar na hora que você estiver vendo o vídeo aí. Esse daqui é o PowerVolt. Ele pode ser ligado tanto no 127 quanto no 220, porque diferente do que a gente fez o review hoje, por dentro é tudo igual. Os dois são idênticos, mas a diferença é que esse daí ele é bivolt e o nosso é só 220 ou só 127. Aqui a gente tem o código do modelo também que é diferente, como eu falei com vocês no início do vídeo, mas ele traje igual a 285 litros. Aí eu fui numa loja pra mostrar pra vocês a diferença do acabamento. E ele também consome um pouquinho mais que é 39.3 kW. E o nosso, que a gente fez o review agora, é 37.8. E ele também tem a proteção contra raio, o PowerVolt. O nosso não tem, né? O que eu mostrei pra vocês agora no review. Esse daí tem a proteção contra raio e ele pode ser ligado tanto no 220 quanto no 127. Não precisa de escolher a voltagem. E ele tem brilho, tá vendo, pessoal? Ele não é muito parecido com o Evox, não. Ele já é o padrão mesmo da Samsung, um refrigerador com mais brilho. Então, essa é a geral. É só esse comparativo rápido que eu queria falar pra vocês, que eu acho importante deixar essa diferença. E no link da descrição eu vou deixar do PowerVolt porque esse nosso aqui eu não tô encontrando ele pra vender no exato momento. Mas vocês podem colocar o modelo aí no Google, também pesquisar e ver se tem. Bom, pessoal, eu tentei mostrar pra vocês exatamente tudo, mas tudo desse nosso Samsung RT38. Espero que não tenha ficado nenhuma dúvida. Claro que se ficar, deixa nos comentários. Deixa aí que eu vou responder o mais breve possível. Eu tenho até que agradecer a vocês que a gente tá recebendo muito, mas muito comentário. Aí às vezes demora um pouquinho pra eu responder, mas eu leio todos e respondo também, tá, pessoal? Se você realmente gostou do vídeo, não esquece de dar o joinha que ajuda muita gente aqui do canal. Se não é inscrito, se inscreve. E muito obrigado pela sua audiência. Sempre até o próximo vídeo.